Fala, galera. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente, vou fazer um react aqui. Me pediram pra eu reagir sobre alguns ídolos que eu tenho no futebol, ver os vídeos deles jogando. Tenho muitos ídolos no futebol, não vai dar pra reagir a todo mundo. Bebê, fala aí. Três, fala três. Cristiano Ronaldo, Neymar e Modo. Cristiano Ronaldo, Neymar e Modo. Vou começar com o Ney, então. Ney no Santos? Ney no Santos. Ney no Santos. Esquece. Neymar Júnior. Skills. Ai, cara. Santos FC. Quando o Neymar humilhava pelo Santos. Então, bora lá. Futebol Nacional, valeu pelo vídeo aí. Vamos reagir a esse vídeo. Bora lá, eu já vi tudo, né? Com certeza, mas vamos fingir que é a primeira vez que eu tô vendo. O cara caiu. Calma aí, Thiago. Faltou só uma pipoquinha, né? Você falou em pipoca. Ai, meu Deus. Esse jogo aí, ele fez só quatro gols. Só, mano. A pipoca lá, Thiago. Isso aqui é hora sagrada. O cara caiu, velho. Cara, essa aí foi na liberta. Final do Paulistão, filho. Domingos batia muito. Né, o Domingos? Enei, nada a ver voltar pro Santos só um pouquinho. Agora não, agora não. Mas depois. Tami. Quantas canetas será que ele tem na vida? Mais uma. Nossa, é louco. Dava não. Tipo assim, teve uma hora que ele tava fazendo uma hora extra no Brasil, né? Porque, tipo, já não tinha nem mais graça. Olha o Vandeco no gol. Veio o Vandeco. 10x0. Continuar a virar esse. Tá louco. Sai pro cair aí. Sai pro cair até quem não era santista torcia pro Santos. Esse é o Tava, hein? Foi hat-trick, não foi? Contra o Inter? De pênalti, aquele ali. Tá louco, né? Que isso? Que isso? Hummm. Flávio é grandão, mano. Já conheço, já. Carretilha. Toma. Toma uma mãozada ainda. Vai. Vasco era bom essa época também, tá? Olha, ó. Esse aqui tem que voltar. Ai, caralho. É louco. É louco. Olha lá, Peraí, tu jogou lituano, velho. Cheiroso. Eu joguei não, porque foi no pé. Hummm. Asteria. Não, não, não dava não. Não, não dava não, porque tá louco. Coisa de maluco. Ah, maria. Nossa. Esse aqui era o meu drible preferido do Neymar. Olha lá. Neymar, bebê. Calma aí. Esse não. Esse é agora, ó. Ele puxava muito rápido, assim, ó. Mas quase deu ruim essa final, tá? Santo André é chatão, pô. A gente achando que era o Santo André, pá. Ia ganhar fácil. Nossa, mano, olha o campo, mano. É a Baixada, né? É a Baixada. Hoje em dia o negócio tá mó diferente. Nossa, eu joguei na Arena da Baixada. Na Antiga? Não, não. Nessa nova do Soul Site. Antiga é o que, ó. O Refe era o Mundial, sei lá o outro. Eu vou fazer aquele chute muito bem com o Kirli, mano. Nossa. Oxi. É o Neymar? Aí, bebê. E ele deu a caneta de novo. É porque os caras não passaram. Ah, não dá, não. Bom, tem muitos russos que são, tipo, N3. É chapéu. Eu não lembro desses nances, não, mas... Caraca, né? É muito magrinho, mano. Eu sou magro, mas você nessa época, meu Deus. Não, quantos chapéus ele deu seguido aqui no vídeo? É isso, pô. Ah, não dá, não. Eu não vou reagir em outro jogador, não. Vou ficar só vendo o vídeo também, meu. Nossa. Tá louco. Parece que ele tá jogando. Ih, qual foi? Olha lá. Deu chute no meu vídeo, hein. Aí tá de sacanagem, né? O que aconteceu, mano? Galera, teve uns problemas técnicos. Tudo da hora o bate-se bagulho. Tem uns problemas técnicos aqui. Sei lá o que aconteceu. Vamos voltar aí, gente. Esse gol aí foi logo no começo dele. Quando ele fez esse gol aí, os caras já falavam. Ah, mas quando ele fez esse gol aí... O cara falou, estamos criando um negócio. Tá aí, ele foi logo expulso depois desse gol. É. Cavada. Foi isso, foi isso. Todos os nossos lugares. Você já assistiu tudo. Tem nem mais graça. Viquinho, pai. Agora, vem aqui, ó. Ele aqui, agora... É. Ai. Não. Viquinho. Esse foi muito bom Nossa senhora Caraca, bem lindo, na verdade Putado que isso Tudo sofreu O cara tirou O cara tirou os shots dele Quase perdeu o ângulo Perdeu o ângulo Vou vibraçando Eu conheço muito Ah, que isso Peraí, mano Saudades Saudades Tipo assim, saudades Porque agora Não dá pra ficar Só dá pra torcer pra ele Mesmo na seleção, né No Paris, pô De vez em quando Eu vou ter que enfrentar ele Então não dá pra ficar Torcendo pra ele Então Eu tenho que torcer pra ele perder Logo pra enfrentar ele Então agora é o Santos Tá mó alto, né Olha o gol da Liberta Mano, isso é frio Qual a história é da hora, tá? Nossa Passa pro Neymar Posição legal Neymar Pintou mais um pedaço Uuuh Uh Gol Eu vi Ah, vou parar por aqui, rapaziada Só que o vídeo vai ficar muito longo Então é isso, galera Esse foi o vídeo eu reagindo Quando o Neymar humilhava pelos Santos Melhores dribles e gols Acho que com certeza todo mundo já viu esse vídeo Comigo não foi diferente Mas eu queria mostrar pra vocês como eram minhas reações Hummm Ai, tô maluco, Neymar Toma Ai, vai, vai Vendo um dos meus maiores ídolos do futebol jogar Eu tinha que reagir mais um, né Mas não vou reagir não Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E acho que já tá suficiente a gente ver os lances do Neymar E é isso, Neymar Um beijo Qualquer dia vamos pro peixão junto, hein Não sei não, hein Acho que dá ainda É isso aí Que depois a gente conversa sobre isso Tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Em breve vou fazer mais react Sobre outros jogadores Sobre outros vídeos também Me mandem ideias aí Já se inscreve no meu canal Curte, compartilha aí com o geral E é isso Tamo junto Até a próxima Um abraço E aí